Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos para iniciantes, falando um pouquinho sobre os canários. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade. O segmento de canários da FOB é um dos mais populares. Possui a maior variedade de cores homologadas, sendo mais de 700 cores diferentes, e é formado, até o ano de 2020, por 33 raças distintas de canários de porte, com tamanhos que variam das miniaturas até os gigantes. Além, é claro, das raças de canto. Embora todos os machos cantem maravilhosamente bem, existem raças com cantos distintos, como a raça hars, que canta com o mico fechado e muito suavemente, o timbrado espanhol, com um canto mais estridente, o malinois, com sons de água, o cantor espanhol e o eslavujá. Esse grande número de raças e cores se diferencia por sua plumagem colorida, algumas frisadas, outras lisas, formas um tanto extravagantes e tamanhos variados. E o que é melhor? Além de cantarem lindamente, são aves domésticas que não existem na natureza. Dentro desses segmentos, encontramos raças muito populares entre os criadores, como o caso do pequeno Gloster, ou então do Espanhola, e cores muito populares, como por exemplo, o branco puro e o amarelo. Essas são cores e raças com o maior número de adeptos, e sempre estão presentes aos montes em qualquer exposição. Como todos são canários, ainda que tenham formas, tamanhos e cores diferentes, aconselhamos ao iniciante pesquisar sobre as raças e escolher a que mais lhe agrada, pois o manejo é quase idêntico para todos, diferindo somente o tipo de gaiola a ser utilizada e também alguns utensílios. É importante levar em consideração a facilidade em adquirir pássaros de qualidade e o auxílio de criadores experientes no manejo e na reprodução. A alimentação dos canários é bem parecida entre os segmentos de cor, de porte e de canto, com apenas algumas exceções. Alimentos secos como grãos, estrusada e farinhada seca não estragam com tanta facilidade. Portanto, podem ficar à disposição das aves por um período maior de tempo. Você pode colocar a comida no comedouro e só recolocar quando a comida acabar. É importante não esquecer de limpar o comedouro nesse intervalo entre as reposições. Os alimentos úmidos, como farinhadas úmidas, verduras e frutas, estragam com mais facilidade. Então, recomendamos oferecer em menor quantidade, para evitar tanto o desperdício quanto a ingestão de alimentos estragados pela sua ave. A reposição deve ser diária para evitar esse tipo de problema. Nos canários de cor, há uma especificidade no manejo. No que diz respeito à alimentação, canários com fator tem uma alimentação específica para estimular a pigmentação de suas penas, e canários amarelos também. No caso dos canários com fator vermelho, deve-se adicionar cantaxantina na alimentação, e no caso dos amarelos, a luteína. Para os canários de porte, há uma preocupação com sua postura e a forma para os concursos. Então, é interessante manter uma alimentação balanceada, com a finalidade de atingir a máxima performance de sua ave, e tomar cuidado com adversidades, como a obesidade, por exemplo. Mas isso falaremos mais para frente, quando abordarmos a preparação para os concursos. Geralmente, a partir dos 10 meses de idade, os canários já estão aptos para o acasalamento. Com o tempo e a experiência adquirida, fica mais fácil de identificar esse momento exato. O macho fica cantando alto, a fêmea fica rasgando papel e procurando lugares na gaiola para se aninhar. Mas antes de colocá-los para reproduzir, é importante termos um ninho preparado. O ninho mais comum para os canários é um ninho menor, que vai dentro da gaiola num formato de cesta. Você acha facilmente esses ninhos para comprar em lojas do setor pet. O tamanho do ninho que você deve comprar varia de acordo com o canário que você vai criar. Sabemos que alguns canários de porte, por exemplo, têm um porte grande, diferente dos canários de cor ou então os de canto. Para a confecção do ninho, o material mais usado pelos criadores é a juta, que também é facilmente encontrada. O ninho deverá ser colocado na gaiola quando o casal der sinais que está entrando no período reprodutivo. Normalmente isso acontece em agosto. Quando o casal entra em muda de penas aproximadamente em janeiro, o ninho já pode ser retirado. A fêmea costuma realizar a limpeza do ninho aproximadamente até os 10 dias de vida dos filhotes. Depois disso, os filhotes começam a defecar na borda do ninho. A frequência dessa limpeza vai depender do número de filhotes, mas o ideal seria limpar a cada dois dias. E também, entre as posturas, higienizar o ninho todo, deixando de molho em solução de cloro. O período de reprodução dos canários é entre julho e dezembro. Então, quando essa época chegar, você já pode começar a juntar os casais. A escolha dos casais para a reprodução é feita sempre pensando em aprimoramento genético e concursos. Então, os criadores geralmente usam bases técnicas, que você encontra nos manuais e julgamentos de canários de cor, de canto e de porte da Federação Ornitológica do Brasil. Lá estão todas as características desejadas para os concursos. Os machos e as fêmeas deverão ser colocados em gaiolas de cria, separados por uma grade divisória central, para um período de adaptação do casal, para se conhecerem melhor. Nesse momento, é indicado fornecer às fêmeas o ninho, os fios de juta, para que possam bicar e confeccionar. A juta pode ser desfiada, ou então em pedaços de 5 cm por 5 cm, presos com um pregador na gaiola. Quando os pássaros começarem a trocar comida ali através da grade, e a fêmea confeccionar o ninho, pode remover a grade divisória. A fêmea geralmente bota entre 3 a 4 ovos por chocada, e os pais podem se revezar para chocar os ovos, que levam em geral 13 dias para incubação. Há quem deixe os canários acasalando até o período de muda de penas, que é em janeiro. E há quem separe os casais após 3 ou 4 posturas. Não existe certo ou errado, vai do manejo individual de cada um. Ah, uma dica importante é adaptar a alimentação dos canários na época de reprodução. Eles devem continuar com sua alimentação normal, com base de grãos ou estrusada. Mas nesse período, a farinhada disponibilizada deverá ter um teor maior de proteínas. Encontramos essas farinhadas específicas em lojas especializadas do setor pet. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal pra não perder as próximas dicas. E vem com a gente nesse voo! E vem com a gente nesse voo!